Olha essa peça aqui linda, ela pode estar na sua casa, Armazém de Minas. E ó, tudo através do WhatsApp, né Rose? 94752-6952 ou 94752-0769. Não tem desculpa, tudo online pra você, manda foto, manda vídeo, qualquer dúvida, entrega na sua casa. Aliás, São Paulo, capital, frete é grátis. É isso aí, acima de 700 reais, viu Simone? Olha que demais, em outros lugares você consulte o frete através do WhatsApp. Vamos falar dessa cadeira que é show de bola? Cadeira e estação, qualidade, Armazém de Minas de 290 por 199 reais. Adorei o preço, viu gente? Tem que aproveitar, eles estão há anos no mercado, entende do negócio. Agora vamos falar desse armário, que ele é multiuso, certo? Isso, qualidade, Armazém de Minas, fabricação própria nossa, armário multiuso de 1798 por 899 reais, 10 vezes. Eu te faço em 10 vezes sem juros no cartão. Ó, vai diluir aí, não vai nem sentir no bolso, tá? Agora vamos falar desse armário, é um armário ou uma cristaleira? Para tudo, para tudo. Para. Olha essa cristaleira, qualidade, Armazém de Minas, cristaleira vitrine de 1980 por 990 reais. Quer o vidro grátis? Ganhou. Levou o vidro. Jogo, banco, três e dois lugares de 2.200 por 1.399 reais. Te faço em até 12 vezes sem juros também, gente. Gente, tá demais o preço. Você que tá ficando mais em casa, quer repaginar o seu lar, é o seu ambiente, né? Armazém de Minas. 947-5269-529-4752-0769. Pensou em qualidade, produto na sua casa, sem você sair de casa? É aqui, ó. Com certeza. Armazém de Minas. Vem. Armazém de Minas. Armazém de Minas.